Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, vem na hora da coiteira, pode mandar a rua, ê! Puxa mais coiteira, ouf mais coiteira, pode mandar a rua, ê! Minas coiteira, pode mandar a rua, ê! Um, dois, três, quatro! Um nome não me ganhou, mulher de lá coração Te nome não se quero, chamo de morir em amor Um nome não me ganhou, mulher de lá coração Te nome não se quero, chamo de morir em amor Se that girl, she's my baby, makes me move right Makes me move right She's the one that's besizing, most of the night Most of the night I'm never letting her go, yeah, everybody should know She's my lady, I wanted you, baby Un, dos, tres, one, two Um nome não me ganhou, mulher de lá coração Te nome não se quero, chamo de morir em amor Um nome não me ganhou, mulher de lá coração Te nome não se quero, chamo de morir em amor Se that girl, she's my baby, makes me move right Makes me move right She's the one that's besizing, most of the night Most of the night Where I'm never letting her go, yeah, everybody should know Everybody should know She's my lady, she's my lady, I wanted you, baby Um nome não me ganhou, mulher de lá coração Te nome não se quero, chamo de morir em amor Mãe se quero, chamo de morir em amor Te nome não se quero, chamo de morir em amor Obrigado.